Hoje, excepcionalmente, programa livre. Blota Junior Show. Oferecimento, Varig, a maneira mais elegante de voar. Nós vamos começar hoje o nosso Blota Junior Show trazendo uma figura querida, uma figura que fala, que canta, que traz muito da sua vivência e que, portanto, será o nosso primeiro convidado de uma série de convidados, de gente de esporte, de gente do teatro, do cinema, da literatura, da sociedade, da política e da administração. Para abrir esse desfile, nós escolhemos de propósito alguém que vive sempre de braços dados com o sucesso e que, com seu espírito pessoal de ser tão simpático, continuará, felizmente, por muito tempo, digno dos aplausos que vão agora recebendo. É o meu querido amigo Raul Seixas. Raul, boa noite. Sente-se, por favor, com a sua guitarra, para que nós tenhamos a oportunidade de conversar com o pioneiro do rock, a respeito de rock, que é um assunto sempre presente. Raul, eu disse que você é o pioneiro do rock. Raul, você acha isso exagero ou uma cifra e justiça a um pioneirismo que realmente existiu e aconteceu? Não, eu acho que o pioneiro do rock and roll mesmo no Brasil foi o Calbi Peixoto. É, com a música que, se eu não me engano, falava Eu pulo, 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 pulo até estourar. Você lembra disso? Esse foi o primeiro rock and roll, depois veio o Sérgio Murilo, né? É antes de mim. Eu... Mas você não acha que o ouro de tolo é que marcou a presença do rock and roll? É, definitivamente, quer dizer, para usar uma palavra daquelas tão desgastadas, mas a gente não pode escapar, pela primeira vez alguém assumiu fazer um rock, um rock and roll? É, o ouro de tolo tem o seguinte, eu gravei em 73, foi o primeiro disco que eu gravei, mas o ouro de tolo tem uma coisa engraçada, que é uma mistura de um rock and roll com... É uma salada, com um pouquinho de Bob Dylan no meio, sabe? Quando eu ouvi uma letra tão grande, a letra era onérica, e eu tive que fazer a música rápida. Você sabe que dez anos na televisão é uma eternidade, né? Uma função de jovens que estão nos ouvindo agora, nos vendo, que estavam entrando no grupo escolar, quando você fez o ouro de tolo. Então vai ter que... Deve ter hoje em que idade, meu Deus do céu, é... É uns 11 anos, né? 11 anos de idade que estava nascendo naquela, 73, né? Dez anos de idade. Por isso, você pode... Você pode relembrar para aqueles que não se recordam como era. Eu cheguei logo, Blota, e fiz logo sucesso com essa música, e foi uma descrição quase da coisa. Você chegou de onde? Eu cheguei de Salvador. Também? Eu cheguei de bagagem de cuia, né? É, a pessoa que desceu de baiana, hein? Cara do Maria. Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou dito cidadão respeitável, ganho quatro mil cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz por ter conseguido comprar um Corsair ou 73. Olha, quase que eu quero gastar toda a entrevista para você cantar essa saborosíssima música, mas tem muito mais coisa para dizer. Agora, você vê, você comprou um Corsair 73 com quatro mil cruzeiros. Quatro mil cruzeiros. Realmente, a infração galopou de 73. Galopou rapidinho, né? Ah, é, está nada. Tem mais de não dar mais para comprar nem o pneu do Corsair 73. Nem o pneu do Corsair. Muito bom. Seu assunto é rock'n'roll, que você cultiva. E você fez um show de 10 horas da noite a 4 horas da manhã para 10 mil pessoas? Foi, eu realmente fiz esse show, mas eu não fui até 10 horas não, porque rock'n'roll, cantar até 4 horas da manhã é barra pesada. Tinha outros conjuntos de rock, mas eu fiz uma hora e meia de show mais ou menos. Você sozinho se responsabilizou por hora e meia. E eu queria, um sonho que tinha, Blot, contar a história do rock'n'roll desde os primórdios. Contar, assim, as influências, a origem, por exemplo. Porque eu sou um grande colecionador de rock. O Erasmo Carlos é pare duro comigo e John Lennon, que eu conheci uma vez em Nova York, também é danado, tem uma coleção infinita de rock, pesquisador. Então, eu queria, eu mostrei nesse show, assim, a origem do blues. Por exemplo, quando o rock, quando o blues, que naquele tempo era o blues dos negros americanos, se transformou pela primeira vez em rock'n'roll. E ninguém conhece essa pessoa que chama-se Maravilhosa, um preto chamado Arthur Big Boy Crudup. Big Boy, inclusive, foi o nome que levou aquele disco jockey, né? É. Pois é, ele tirou do Big Boy Crudup. E a música, em 1941, foi gravada o primeiro rock'n'roll. Era mais ou menos assim, uma coisa... Um amplificadorzinho desse tamanho de rádio, mais um rádio. Oh, my baby, long and tall, just like a cannonball. Now, every time she loves me, Lord, you can hear me spall and cry, oh, yeah. Oh, my baby, I've changed my mind. She said, I'm so glad I'm living, baby, I cry, I'm so glad you're mine. Oh, my baby, I cry, I cry, I cry, I'm so glad I'm looking for my Having, baby, I cry, I cry, I'm so glad you're mine. Esse é 41, né? 41, essa música influenciou um rapazinho desse tamanho que chamava-se Elvis Presley. Falar nisso, você citou dois nomes aí que eu sei que participam muito das suas emoções John Lennon e Elvis Presley Você sabe que John Lennon dá aquelas figuras intelectualizadas, sofisticadas Que muita gente fala até mesmo não conhecendo e não apreciando Mas sempre é comovente ver num muro de passagem na cidade Em vez de um nome de candidato a deputado ou senador Há uma mensagem de paz em torno de John Lennon Agora, você não fica meio difícil proclamar-se fã do Elvis Presley? Não, eu acho que, olha, o Elvis Presley foi... Pertenceu a uma geração que eu pertenci também Ele foi o que me influenciou Uma geração pós-guerra que eu chamo de geração sanduíche Que fica entre os valores de nossos pais e os valores dos surfistas doirados Com cabelo de parafina de hoje em dia E é uma situação dificílima O John Lennon também pertenceu a essa geração minha O qual ouviu o Elvis, a geração sartreana Aquela geração materialista dialética Aquela coisa, sabe? Mas tudo fez parte de um estudo, de um momento De um movimento comportamentista que foi o rock and roll E o Elvis aconteceu dele ser aquele cara escolhido, né? É, porque muita gente leva o Elvis Presley sempre a conta da cafonagem Da cafonagem, mas não é, foi uma coisa muito importante Elvis foi, assim, o escolhido mesmo para representar esse papel Talvez ele nem soubesse que foi tanto Morreu sem saber, né? Mas voltamos ao rock? Voltamos Esse foi o avôzinho do rock Do rock Agora vamos chegar no pai Que é no pai? Pelo menos na mãe, né? Alguém que tenha ajudado a criar Você tem uma coisa engraçada? Porque ele diz Você pode fazer tudo o que você quiser, minha filha Mas não pisa no meu sapato, fica a moça azul A moça do meu cabelo, pisa em casa, sabe? Opa, chuta a minha canela A canela, mas o valor da época O sapato, ninguém, é como o cabelo A garota ia tocar, o cara, para com isso E isso de quem é e de quanto? Isso é de Carl Perkins Em 1955, Elvis Presley Quer dizer que já damos um salto Já era um salto grande, né? Depois a seguir vem o que? A seguir nós colocaremos, sei lá, eu penso Tem o Eddie Cochran Eddie Cochran Tem, aí houve várias coisas Você ainda falou dos espíritos E uma ponte também que eu vou retroceder Isso Barefoot Bellas Uma música, eu penso de uma música Agora ela só, beleza, né? Barefoot Bellas, né? Foi essa música de country western, né? Alguno Barefoot Bellas Barefoot Bellas We got that country song When I kick my shoes off and I kick my blues off with a Barefoot Bellas You just can't go wrong I want a Barefoot Bellas, yes, a Barefoot Bellas We got that country song When I kick my shoes off and I kick my blues off with a Barefoot Bellas You just can't go wrong, alright, man Só na mente eu não tenho trazido aquele violininho aqui, senão eu ia... Você já me viu três e eu sei que você, toda a mesa tem quatro peças E o rock and roll também Quarto dia o carnaval Então vamos ver como é que você completa agora a origem que você considera a fusão Que acabou refletindo o rock and roll autêntico Blota terminaria concluindo com a música do Lennon Assim que ele escreveu Que eu, sabe, o rock and roll pra mim terminou ali Agora é rock Nem tinha idade rock, né? Não, lembrei para mim E o rock e a bola Éettes como Cora, rapaz, né? É um estafo skal, né? É um estafo, né? E esse aqui é um estafo, né? É um estafo, né? Eu tenho um estafo de me Desafo de mim, né? O rock e a bola É um estafo de me E um estafo de me E o rock e o rock e o rock Esquecia de citar o Miguel Viva agora Hey, Mr. Tamborine Man, play a song for me I'm not sleepy and there is no place I'm going to love you Hey, Mr. Tamborine Man, play a song for me In that single dang good morning I'll come following you E foi assim que nós, abrindo esse Volta Juno Show, reunimos em curtos minutos todo um trabalho maravilhoso de pesquisa, de rememoração e principalmente de muito carinho que o Raul Seixas dedicou para contar em hora e meia no seu show para 10 mil pessoas a história do rock and roll